Você gosta de turismo rural, boa tarde a você, Nicole, boa tarde a família DF Alerta. Esse crime aconteceu lá em Águas Lindas, é uma guerra entre facções criminosas. De um lado a facção que tem como origem o Rio de Janeiro, do outro lado a facção que veio, que foi criada, surgiu nos presídios do estado de São Paulo e infelizmente espalhou pelo Brasil. E em Águas Lindas vários criminosos estão envolvidos aí com essas duas facções. Acontece que há uma desavença entre esses criminosos e pelo menos dois, eles se organizaram ali, o Michael e o Raniel, e surpreenderam a vítima que seria da facção do Rio de Janeiro. E mataram essa pessoa aí a pedradas. Depois do cometimento desse crime, os dois fugiram. Só que aí durante a investigação, os policiais civis do GEH descobriram que o Raniel estava numa fazenda em Padre Bernardo. Tranquilão, curtindo a vida, foi pra lá passar a temporada. Só que, na manhã de hoje, deu ruim, viu? Os planos não duraram muito tempo, porque os policiais descobriram e cumpriram contra esse sujeito aí, que aparece no vídeo agora, o mandado de prisão. Já está à disposição da justiça ali, vai passar por uma audiência de custódia, só pra ver ali os trânsitos, como é que foi a prisão, mas vai se levar pra cadeia de Águas Lindas. O trabalho agora continua pra prender o segundo envolvido aí, o Michael, que está foragido, viu, Nicole?